Volta! Volta aqui, Ferdinando! Tô precisando de uma forcinha sua aqui na recepção. Você não é porteiro? Amor! Porteiro é meu Ed, tá? Aqui, ó. Porteiro é meu Ed! Me respeita, que eu sou concierge! Ai, ótimo! Então eu vou colocar uma cadeirinha pra você ao lado da do Alejandro. Não, 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 não! Não quero ninguém me atrapalhando. Sim, meu trabalho já está adiantado. Está tudo bem. Não, mas então vamos arranjar alguma coisinha pro Ferdinando fazer. Lavar uma janela, tirar mais teias de areia, pega um balde, uma vassoura e vamos fazer uma limpeza pesada. Você acredita que eu acordei com um braço meio dormente hoje, esquisito? Uma dor no corpo, Rose. Eu tô achando que é essa dieta que eu tô fazendo, sabia? Eu tô emagrecendo, mas tô ficando meio fraco. Desculpa, tá? Não vou conseguir ainda. Mais que eu também tô trabalhando na parte agora de eventos aqui do hotel, aí eu fico, ó. Nosotros noacemos evento aqui. Noaciam. Né, Dona Rosa? Rosa não. Rose, 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 Rose. É claro, Rose. Desculpa. Mas olha só, conheci uma RP daqui de Miami maravilhosa que faz altos eventos e ela tá a fim de trazer um agito aqui pro hotel. Eu tô pensando em até fazer a Queen da Gay. Uma versão daqui de Miami da Quinta Gay lá do Rio. Ah, sim, mas é evento pago, cobra ingresso. Claro! E, Alejandro, você vai amar. Por quê? Sofisticado como o Joe? Não, porque é gay mesmo. Que engraçada, muito engraçada. Eu já não me lembro de ter tirado essa intimidade toda. Ah, escuta, escuta, mas eu não tô entendendo muito bem. Você trabalha com eventos ou você é concierge? Gente, eu sou as tuas coisas. 2019, sou uma bicha multifacetada, faço um monte de coisa. Ai, que maravilha! Ai, mas peraí, just a minute, só mais uma coisinha. Como é que você vai fazer eventos se você não tem um cent e não conhece ninguém em Miami e não fala inglês? Eu vou fazer os eventos em parceria com a minha nova BFF. É? E quem é essa nova BFF? Você faz-me feliz Eu sou a BFF Você faz-me feliz Você está-me feliz Você está-me ali E eu não esquece E eu não esquece Eu realmente amo você Você está-me feliz Você está na fa-bichis Olá! Que tal? Ai, só podia ser você, não é, Ángel? Para estar assim com o Ferdinando, o Buena Cosa não podia ser. Tem necessidade desse personagem, gente? Com licença. Fica-fica. Mas espera aí. Vocês já se conhecem? Não entendi. Eu não sei, Dante, que eu não lembro se eu conheço esse garoto. Eu saio dando pra todo mundo aqui em Miami. Eu não sei se eu já dei pra ele. Eu já dei pra senhora, não estou lembrando. Não, eu acho que ele te confundiu de algum lugar. Eu mesmo, quando olhei pra você a primeira vez, e falei, gente, conheço essa racha de algum lugar. É que eu estou presa aqui no Multishow há 17 anos, gente. De repente, você me viu em outro lugar e eu estou andando de tornozeleira dentro da Globosat. E por que você não falou pra seu amigo que você já se hospitou no meu hotel, Ángel? Porque eu esqueço, dona Rose. Rose, 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 Rose. Eu esqueço, meu amor. Eu esqueço das coisas, gente. Eu não sei nada, nada. Eu não sei nem o que se trata esse episódio. Eu não sei nem esse roteiro. E o que eu estou fazendo aqui? Cadê? Cadê? Ah, você não decora nada, Ángel. Mas eu decoro. Eu decoro muito bem a cara de uma pessoa e suas dívidas. E se você quiser voltar a fazer evento aqui no meu hotel, você vai ter que acertar o último, que deu prejuízo. Ah, como assim, Ángel? Você já fez evento micado aqui nesse hotel? Claro que não. Ela está dando problema, Ferdinando. Eu falei pra ela que ia trazer Caetano. Caetano pegou no sono, cara. Mentira! Você falou que ia trazer Gilberto Gil! Gilberto Gil tem mais do que fazer, gente. Gilberto Gil tem um monte de filho pra criar. É Bela Gil, é Preta Gil, é Raul Gil. Ai, mas eu queria tanto o Caetano. Caetano confirmou já. 58% de chance dele vir. Ai, se você trouxer o Caetano pra cá, eu vou pirar! Nossa, não fica coligando você pirar com o Caetano, que você já é pirada, amor. Não pira! Já estou louca pra achar um look de leoa pra Caetano cantar pra mim. Gosto muito de te ver, Leonzinho, caminhando sob o sol. Ai, Angel! E o que nós precisamos pra fazer esse evento aqui? Primeiro de tudo, você vai tomar um calmante pra poder baixar a tua bola. Tá. Pode ser uma Fluxetina? Pode, qualquer merda, tá? E outra coisa, a gente está precisando de uma investidora. Bom dia, meus estentes. Eu tô com a saudade do meu meia, gente. Eu não tenho nem noção. Calou esse Miami, né? É muito calor. Chega o TACA garganta seca, doida pra molhar o bico. Jabulani, pega lá a cracudinha pra mim pra molhar o bico. Eu não trabalho aqui não, vovózona. Tá? Ai, coitada. Que legal, né, gente? Achei super legal. Você já vem com o amplificador acoplado na guela, né? Ah, o que que é, Jabulani? Depois que cresceu, ficou barriguda, agora tá brincando com Barbie. Para! Para, Terezinha! Essa aqui é a Angel. Não ataca! Junto! Eu, hein? Angel, essa aqui que é a Terezinha. Que eu falei pra você que quer investir alguma coisa que tá com grana aqui em Miami. Menina, nem falei com você direito. Tudo bem? Bom dia, bom dia, gente bonita. Bom dia pra você também, Ferdinando. Ai, garoto. Aliás, bom dia não, né? Good day. Não. Não, não dei ainda não, mas... Você fica super à vontade, fica muito a seu critério. Sai voado. Já tem muita galinha pra chiscar nesse galinheiro aqui. Eu, hein? O garoto tem noiva. Ele não é solto na vida, não. Ele tem alguém por ele. E quem ele tiver que furar o olho dela vai ser comigo. Terezinha, vamos lá fazer uma visita técnica no Angels Club, vamos? Ó, coloquei Angels em sua homenagem, miga. Vamos lá. Tô indo lá, hein? Eu tô de olho. Ó. Então quer dizer que seu nome é Angels? É. Que em inglês significa... Angels, né? Angels. Angels é... Angel é Angel, né, lindo? Tinha certeza. Deixa eu te falar uma coisa. Prazer, eu sou Angel. Trabalho de RP aqui em Miami. Faço festa, eu tô lubrificada. Aí você fica muito à vontade. Você se vem fazer o quê aqui, além de me comer, caso você fique de bobeira mais tarde? Eu já tô adorando essa Miami. É... Mas, então, o problema é que eu tenho uma noiva. E se ela pega, ela me mata, né? Eu não sou muito chegada a morrer, né? Então aí... E tem outra coisa também. Eu tô focado agora nessa coisa da carreira do ator internacional, né? Coisa que eu não tava conseguindo muito no meu próprio país. Então foi bom você falar isso, porque eu tava fazendo um laboratório aqui agora. De que exames? Não. Eu faço exame do toque, se você quiser. Isso é uma outra parte. Mas, na verdade, é mais assim, um ator mesmo, né? Que eu tô procurando pra fazer um garçom. Um garçom. Eu faço? Eu? Eu? Eu sei fazer garçom. É? Fazer garçom é minha especialidade. É o quê? Um filme? É uma série chamada The Good Doctor. Mas... Mas isso não é de médico? Mas médico se alimenta em algum momento, né, amor? O quê? Tá querendo me beijar, beija? Não, você... Beija, Emiliano! Não... Olha, eu tô quase querendo, mas... É que você tá me parecendo... Você me parece familiar. Sai, menino. Apesar de não ser da minha família, né? Até porque, se você for da minha família, aí mesmo é que a gente não vai poder se beijar, né? A não ser que seja prima, né? Porque prima faz de tudo. Qual é o seu sobrenome? Eu não tenho sobrenome porque eu sou artista, então eu... Eu boto assim... É tipo... É só Angel. É tipo Madonna, Beyoncé, Martinalha, sabe? É uma coisa só. Você tá me parecendo uma pessoa que eu não sei se eu tô lembrando. Sai, menino. Você já foi careca? Ah, sai, garoto! Sai, sai, sai da minha fé. É seu filho! Sai, sai da minha fé. Não, não fica. Você me chamou para esse pagode... Ai, gente! Ai... O que houve? Menino, fui comprar uma coisa, me embolei inteira, saí comprando tudo. Ferdinando! Tudo! Comprei tudo. Tive que comprar uma roupa para poder... Como é que eu ia receber Moraes Moreira? Como assim Moraes Moreira? Ai, o que eu falei antes? Maiara e Maraíza, quem é que eu vou receber aqui? Eu esqueci, Ferdinando! Você tá mentindo, hein? Ai, eu tô mentindo. Vou enganar você, não, porque você é meu melhor amigo. Eu tô mentindo, cara. E a gente tá tipo irmã. A gente tá tipo Ruth e Raquel colada, entendeu? Essa história aí de Caetano também era mentira, não era? Não era mentira. Não era. Caetano foi só uma noite. Depois ele nunca mais me ligou, Ferdinando. Que horror! E agora? Você quer que eu faça um cover de alguém? De alguém quem? Caetano, não tem como que você não tem mais corpo para fazer Caetano. Caetano... Quem, por exemplo? Porque Caetano... Caetano, você não tem corpo para fazer Caetano. O que você acha aí do César Menotti aí com o Fabiano aí? Mas a brincadeira é que os dois estão dentro de você. Você quer me ajuda ou não, Angel? Eu quero sua ajuda. Eu quero sua ajuda, Ferdinando. Tá bom, você quer uma atração bem brasileira? Quero! Eu consigo para você uma atração bem brasileira. Você vai fazer isso por mim? Por você não, vou fazer por mim. Porque eu quero bombar nos eventos aqui em Miami. Ai, não tenho como agradecer com o que você tá fazendo por mim, Ferdinando. Tenho como agradecer me dando dólares para comprar o figurino. Eu não tenho dinheiro, gente. Eu me bolei inteiro. Eu fui comprar na Gucci. Eu saí e fui comprar bota. Bota não combinava com a camisa, com arco. Quando eu fui ver, o cara do Serasa tá dormindo lá em casa, Ferdinando. Como assim, gente? Você gastou tudo, Angel? É, gastei tudo. Olha aqui. Alejandro me falou que tem coisas sobre você que eu não sei. Esse Alejandro é perigoso, esse menino. Ele fala embolado, ninguém entende aquela merda que ele fala. De repente, você não tá entendendo nada e ele tá falando besteira, hein? Angel. Ai, Ferdinando. Que pressão, hein? Tudo bem. Eu sou irmã do Valdomiro Lacerda. Estou toda cagada. Ai, prima, que sucesso, né? Tá emocionada? Não, tô fazendo conta. É que o meu coração tem uma conexão direta com o meu bolso. Ai, meu Deus, que maravilha. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. É muito legal. Muito legal. Olá. Oi, hola. Eu tenho uma revelação surpreendente. O quê? Dica. Caetano Veloso não virá. Ai, caralho. Sim. Sim, ele está na rua. Acabei de ver no Instagram. Essa chica, essa chica mentirosa, eu tenho certeza que ela nem conhece Caetano Veloso. Claro que eu conheço Caetano Veloso, garoto. Aqui, ó, me ligo o tempo inteiro que ele é grudento. É impossível. É impossível. Ele está em Aruba agora. Eu vou ter que perder a composição. Me dá esse telefone. Me dá esse telefone. Me dá esse telefone. Me dá esse telefone. Gente. Não fica passando assim, não, que vai vir um pênis. Uma mensagem. O quê? Deixa me ver. Faldomiro Lacerda mandando mensagem pra você. Oi, maninha. Como assim? Você é irmã do Valdomiro? Por que você não contou nada pra gente? Porque ele é pilantra. Ah, e você também. Gastou todo o dinheiro. Devolve o dinheiro todo, Angel. Eu não tenho dinheiro, garota. Eu gastei o dinheiro inteiro com roupa, que nem você. Só que em mim ficou bom, você ficou ruim. Quem não errou um dia na vida, não é verdade? Eu acho que todos nós deveríamos perdoar a Angel. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, então. Eu queria, de repente, que a senhora me perdoasse e deixasse eu ficar aqui no hotel, dona Lacerda. O que era de paz? Ah, claro que sim, Angel. Se você pagar, você fica. Eu quero saber o que a gente vai fazer com as 300 pessoas que estão aí pra ver o show do Caetano. Gente, calma! Eu consegui um Caetano! Entra, vamos ver como é que... Vamos... Gente, só um minutinho. Desculpa, eu pedi pra ele vir de Caetano, ele veio de Simone, tá? Mas eu... Não é Simone, tá? Não é Caetano. Esse aqui eu vim de Gilberto Gil, disfarçado de Caetano pra não ser reconhecido aqui em Miami, tá? É o cover do cover. Tá, então bem confuso, né? Eu não quero saber! Se eu tiver que empenhar o meu hotel por causa da cagada de vocês, eu vou mandar todo mundo pra imigração! Não que eu queira. Que passa, Ferdinando? Olá! Conseguiu um emprego de Sushman? Ai, garoto. Eu não vou nem te responder, eu tô todo de Versace, tá? Si... Versace do Paraguai, no? Que isso? Tô machucando sua falta de noção sabor maçã verde. Delícia, cara. Saiba você que eu estou prestes a realizar meu maior sonho, que é trabalhar como concierge num hotel de verdade. Se num hotel de cachorro. Não. Nenhum hotel de cachorro não, tá? É nesse hotel aqui. Aceita. Ferdinandito, meu querido, não quero estragar teu sonho, mas aqui nesse hotel só há lugar para um concierge. Eu. Cara, para com isso, entendeu? Você não consegue dar conta de todos os turnos. Eu posso trabalhar em outro horário. A gente nem vai se encontrar, cara. Para com isso. Não tem outro horário. Tu tens que comer muitos sucrilhos com leite para dar conta de ser um concierge em Miami. Si? Se quiseres, eu posso te indicar um emprego de enrolador de churros. Na baraca de meu amigo Miguelito. Ah, que ótimo. É, porque eu posso enrolar uns churros e enfiar bem na sua rosquita, tá? Ai, que amor! Que amor! Grosseira. Eu tenho que ir. Eu tenho que ser impecável em outro lugar. Vai lá, sua concierge pão com ovo. Sua porteira das trevas. Zeladora dos infernos. Some daqui, cara. O que é, Jabulari? Tá passando mal? Tá virada? Ai, Tereza. Tereza. Alejandro me esculhambou. Viado, me conta como é que foi ser catranco. Me fala. Não, não foi catranco, não. Ele foi escroto comigo mesmo. Eu tô precisando de colo, Tereza. Ai, me ajuda. Bota pra fora aqui, dá uma mamada. Não! Meu Deus, gente... Vai pra lá. Gente... Você tá louca, né? São 70 anos de azar. De jeito nenhum. Mas, ó, eu vou me vingar de Alejandro. Deixa de ser bicha vingativa. Larga de ser boba. Eu, hein? Alejandro é uma pessoa boa, uma pessoa simpática. Esse dia mesmo nós saímos, nós fomos comer um negócio, beber um negócio, tá lá achando que eu ia trancar com ele, mas não deu tempo porque ele se transformou. Mentira que ele é drag. Não tô dizendo que ele é isso. Eu sei que ele tomou dois negocinhos de roupa, bebeu um negócio, quando o doidão tirou a roupa com a cueca sambando, dançando assim no meio do povo. Você acredita que chegou aqui no outro dia e ele não falou nada? Eu também não falei nada. Fingi, fiz a galinha morta. Vovózona, como você não me contou isso antes? Olha pra mim e vê que eu tenho cara de fofoqueira. Eu, hein? Te dou uma dica. O suquinho de laranja, quatro gotinhas de rum, ó, pá! Foi. Nossa, mas você me deu uma ideia maravilhosa. Obrigada. Mas eu vou ter que conseguir uma garrafa de rum. E a daqui é toda cenográfica, né? Onde eu posso conseguir? Ih, comprei aqui no Mercado de Preço Bom, aberto. Comprei até lá pro Serauce. Tereza, minha irmã de tantas temporadas. Não sou irmã não, meu amor. Tá? E me erra. Sai de mim. Não, meu amor. Eu tô sem aqué. Me arruma uma coisa aí pra eu comprar um rum. Vou falar um negócio pra você. Olha nos meus olhos. Tá. Quem tem filho gigante é elefante. Olá. Olá, olá, Ferdinando. Olá. Olá. Me chamou? Claro. Você teria, assim, copos apropriados pra degustação de um verdadeiro e legítimo rum cubano? Rum cubano? Uhum. Ai, carajo. Cubano legítimo? Sim. Claro. Havana. Havana é Cuba, né? Sim. Eu posso pegar um copito, mas é uma tradição de Cuba. Os homens bebem o rum no gargalho. Ai, adoro boca no gargalho. Sim. Gente. Mas, assim, é muito rum, né? Vou ter que acabar bebendo sozinho isso daqui. É muito rum pra um corpinho tão mignon como o meu. Ai, carajo, de novo. A minha função é ajudar os hóspedes. Custa o que custar. Claro. Então, não pode contar pra ninguém. Imagina. Saudades do que a gente não viveu ainda. Sim. Um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho, um pequeno. Apenas um pouquinho. Vai fundo. Que isso? Vira, vira a razão da minha libido. Vira, vira, vira. Vira, vira vira. Vira, vira vira. Vira, vira, vira. Vira. Ohhh! Isso é muito bom. Vai lá, vai lá. Vai lá! Vai lá, vai lá. Vai lá badges. Vai lá, vai lá! P Soft Power Girl. Se liv� de cerca às vezes. Cu Nora é pois. Passa. Ai, gente, a gente tem que achar aqui, ó, um tutorial de bondagem. Não, mas eu já ajudo muitas pessoas. Não é bondade, Michael, é bondagem. É um tipo de amarração que as pessoas fazem. É, ou se amarram na cadeira, ou amarram a pessoa na cama, ou amarram, assim, é, atam os pés e as mãos e deixam a pessoa no chão mesmo. Não. Fica tranquilo que não vai ser igual quando sequestraram seu primo Tobias, né? Não? Não. É uma amarração, assim, mais sensual mesmo, entendeu? Aqui, ó, tipo isso. Que sensual, Jéssica. Não tem nada de sensual nessas pessoas aqui. Não tem nada de sensual. Ainda essa roupa de mergulho aqui, o que é isso? Não é roupa de mergulho, não. Isso aqui é uma coisa de látex, uma coisa, assim, dominatrix. Que em português quer dizer o quê? Fica tranquilo, tá? Que eu vou te amarrar e você vai se amarrar. Não, Jéssica, olha, eu não tô gostando disso não, tá? Eu não quero acabar que nem o meu primo Tobias, não, tá bom? Não tem nenhuma outra modalidade, assim, que não envolva cordas. Tem. Ai, tem uma coisa até que rolava no show do Rick Martin, que ele pegava uma vela, acendia e, ó, com a cera quente. Adorei a ideia das cordas. Onde é que eu consigo? Ai, pede pra Alejandro, né? Ele arruma tudo. E pede também uma champa pra gente. E mais marshmallow. Não, é chantilly, que marshmallow grudo, os peiteiros, não vai dar certo. Ai, eu falei o quê? Não, pera, calma. Não, não, Priscila, eu já vou, Priscila. Onde é o povo desse lugar? Oh, darling, oh, sorry. Você está esperando há muito tempo. Há muito tempo, não. Prazer, eu sou a Susan. Eu queria saber se você tem algum quartinho pra eu me hospedar. É que todos os meus amigos do Rio estão aqui, sabe? A galera da Dona Jo e companhia. Oh, welcome. Claro que eu tenho um quartinho pra você. Eu sou Miss Rose, prima da Dona Jo e proprietária desse hotel que tinha um concierge. Meu Deus, cadê o Alejandro? Rolito, rolito, suja. Dona Jo, que saudade. Gente, geral resolveu vir do Mayer pra Miami nessa temporada? E aí me conta, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, Dona Jo e você pelo vídeo tá prontinha pra se divertir, né? Sim, eu estou indo no show do Julio Iglesias, um galã da minha juventude. É o avô do Henrique Iglesias, não? Parece, né? Mas não é não, ele é pai. É porque quando eu era jovem, ele já era envelhecido. Ah, é. Então, prima, vamos dar um tapa no visual, que é pra gente ir logo, que é pra gente ficar onde? Lá no gargarejo, rolito, rolito. Mas eu não tenho coragem de largar o hotel assim, o hotel tá largado, as moças. Essa menina ficou esperando aqui na frente um tempão, e eu preciso entender o que tá acontecendo. O que tá acontecendo, gente? E aí, Dona Jo? Eu não tô a cara do Julio Iglesias? Zélio? Parece, né? Mas não é não, é o Célio. Célio, Susan, Susan, Célio. Mais uma que conhece a minha réplica do Terceiro Mundo. Que figura. Mas é, o Célio é brasileiro, mas já mora aqui em Miami é um tempo. Tempo suficiente pra construir uma pequena fortuna. Fala aí, Dona Jo, no tua cara, hein? Julio Iglesias? Amiga, será que tudo será só? Desculpa a minha sinceridade, tá, querido? Mas assim, você mirou no Ruri Iglesias e acertou no trampo. Vamos, prima, vamos? Eu não posso largar tudo assim, sabe? Eu preciso saber o que tá acontecendo. Cadê o Alejandro? Ale, Ale, İ! Meu Deus! Parou! Parou! O que é isso? Meu Deus, gente, só tem maluco nesse lugar. Eu posso saber o que é isso, Alejandro? Julio Iglesias, não é incrível? Julio, Julio, te amo! Te amo, Julio! Para, para, para! O que é isso? Alejandro, você bebeu! Não, não, eu dei um pequeno golito de nada. Não estou nem com bafo. É um cubano? Porra, Alejandro, qual é que é? Nós vamos ter que conversar um pouquinho de coisas bem sérias. Daqui a pouco, agora, você pega as coisas da Miss Susan, que é a nossa nova hóspede. Sim, está bem, eu vou pegar as coisas dela. Toque minhas malas. Pode pegar. Ligou o wi-fi do eu e mim. Ai, carajo! O que passou? Você, você passou a mão na Susan. Isso é inadmissível, você está despedido passando a mão na hóspede, semi-nu embriagado. Fora! Fora você! Pegue as suas coisas e enroa, Alejandro! Esse rapaz sem álcool é uma pessoa ótima. Ai, eu gostei dele, sabia? Olha, achei que só na minha pensão do MEC tinha barraco, né? Desculpa-me, Susan. Isso não costuma acontecer aqui, perdão, pelo inconveniente. Não, no problem, tá, dona Rosa? Foi bom até que eu dei uma treinada no meu muay thai. Ah! Pelo menos ele reconheceu... Huli Iglesias! Olha... É... Eu sei que existe muita gente falsa hoje em dia na plateia. Mas eu não sei, eu estou preocupado da senhora com toda essa confusão ficar aqui. É... A senhora vai pro show ou vai ficar aqui? Acho que é melhor não abandonar aqui, porque... É... Eu acho também não, porque... É muita responsabilidade minha, não... Não tem mais clima pra ir nesse show? Ai, eu também não acho. Não, eu já falei, já falei pra você, prima. Se você não vai, eu fico junto com você. Não! Não, de jeito nenhum. Eu acredito que o Célio pode lhe fazer companhia. Até porque... Onde que eu vou arranjar um concierge agora? Cheguei! Tá aqui meu currículo, tá, ó... Sou concierge há sete temporadas. Aham. Falo iorubá, pajubá e o verbo de subir fluentemente. Ainda trago o hóspede amado em três dias. E Dona Jo tá aqui e pode confirmar qualquer informação. Não é mesmo? É. Ferdinando, ele tem qualificações inusitadas. Ah, Ferdinando, que satã, gente. Gente, Suzan, tem nem roupa pra te cumprimentar. Tudo bem? Olá, meu amor. Você chegou num dia muito especial. Parabéns! Você é o novo concierge do South Beach Hotel. Gente! Não acredito! Oh, my God! Que desgaste! Ai, que nojo! Hoje eu tô me sentindo no Brasil. É crise atrás de crise. Que inferno! Ué? O que que houve com você, Célio? Ah, eu tô chateado. Eu vou perder o chão e não vou ter tempo com a Jo. Ué? Eu achei que você só se interessava por negócios. Agora você tá apaixonado pela minha prima Jo. Mas ela se tornou sócia majoritária do meu coração. Ah, 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 ah! Eu não quero ver você assim. Eu não quero. Inclusive porque se você começar a chorar, vai derreter esse seu bronzeamento artificial e vai começar a babar uma sopa de Doritos aqui no meu carpete, no meu estofamento. Vou ter que cobrar o estofador. Faz assim. Quer ver? Engoli o choro. Engoli já. Ah! Pega o meu ingresso. Vai você com a Jo. Ah, eu moro em Miami. Eu tenho muitas oportunidades de ver o Julio Iglesias. Rosa. Pink. Flores. Não sei como agradecer. Vou comprar flores. 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 Flores para a Jo. Ah, eu fico tão feliz de fazer essas pessoas felizes. Olá. Olá. O que você quer? Beber o resto do bar? O que você quer aqui? Não, eu sei que nós somos muito amigos, mas isso não pode me impedir de lutar por meus direitos. Eu quero minha indenização pelo tempo de serviço. Tá louco? Que isso? O nosso contrato não tem absolutamente nenhuma cláusula referente à indenização. Eu não acredito que tu vai votar um contrato acima de nossa amizade de anos. Ah, eu entendo, Alejandro, mas o máximo que eu posso te oferecer é o seu emprego de volta. Topa? É isso ou fax? Não sei. Não sei. Eu estou pensando. Não sei. Será que volto? Será que não volto? Eu tenho que pensar um pouquinho. Não te faça apertadinho, Alejandro! O que é isso? Você sabe, um trabalho moleza como esse você não vai encontrar em Miami tão cedo. Pra mim chega! Chega, gente! Uma coisa é ter que, entendeu? Cortar a unha lá da dragão. Agora tirar cravo das costas da vovózona, pra mim isso é impossível, gente. Vocês estão ficando loucos, tá? Eu me demito. O que é isso? O que é isso? A revolta dos concierges! Jabulani! Jabulani, eu quero falar contigo. Quero mandar o papo reto contigo, porque as curvas estão tudo no meu corpo. Como é que é? Tu não é o concierge? Você é pra? Vai terminar ou não o serviço? Isso pra mim é missão impossível. Bom, pelo jeito não aguentou um dia de mi trabalho, né? Já jogou la toalha. Você que não conseguiu ficar um dia longe daqui, né? Tá com saudade de mim, seu louco? Paro! Vocês tem que arranjar um jeito de se entender, senão vocês vão me deixar maluca. Babaca! Louca, maricón! Ai, olha aqui! Olha aqui! Esse hotel precisa de vocês dois como concierges. Já sei, cada um vai trabalhar num turno. Você aceita voltar assim, Alejandro? Sim, eu vou aceitar se ela me pedir desculpas. Ah, desculpa. Desculpa ser um concierge melhor que você. Nunca, louca, maricón! Chega! Chega! Paro! Os dois estão contratados! Parem de brigar! A conversa tá boa, o papo tá bom. Mas eu quero saber quem é que vai terminar o serviço aqui comigo. Ah, esse serviço é pra concierge mais experiente, entendeu? Segura essa marimba aí, Alejandro. Sim, qual é o seu problemito? Garofa, eu vou falar um negócio contigo. Tô cheio de cravo no meio das minhas costas. Fora o carnegão no dedão. Ah, me encantam, me encantam os cravos. Vem, eu vou pegar uma lupa de alimento. Ih, manelupa! Tu vem por cima, eu jogo no mexilhão. Pá! Bate no meu peito. Dois minutos, a gente resolve isso. Rolito! Rolito! Vamos, prima! Vamos! O táxi tá aqui fora! E, ó, o Julio Glesser não tá com muito tempo, não. Se apressa mesmo, hein? Ah, e você não acha, Ferdinando, que está na hora de arranjar alguma coisa pra fazer? Não, esqueça. Sim, eu vou meditar, porque depois do que eu vi, gente, só meditação pra salvar. Dá licença. Então... Tá rindo de quê, Jéssica? Eu não acredito que o teu empresário, manager, tá tosca, arrumou pra você fazer um programa de drag queen. Qual o problema? Qual o problema? O Ru Paula's Drag Show é um programa como outro qualquer. Não, 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 não. Como outro qualquer, não. Ru Paula's Drag Queen Show é o maior concurso de drag queens do mundo. Aliás, a Ru Paula, a apresentadora, é uma drag queen brasileira muito famosa aqui em Miami. Todas as drag queens amam Ru Paula. Que máximo! Você já participou? Claro que não. Claro que não. É que um amigo de um amigo de um amigo de um primo que gosta de ver, mas eu não vejo nunca. Ô, Emily, que brincadeira foi essa? Calma, Michael. Eu fiz tudo pro teu bem, Michael. Você não quer ser ator? Drag queen é que nem ator, sabe? É uma pessoa que se monta do que não é pra fingir ser aquilo, entendeu? Ah, tipo você que põe calcinha de bunda pra fingir que tem bunda que é desbundada totalmente. Entendi. Hoje é... Isso não é verdade, tá? Entendi. Não procede. Entendi. Claro que não. A bunda dela é de verdade. Como é que é? Não, não. É de mentira. Eu já vi, eu já vi. Como é que é? Não, não. Não, não. Mira, 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 mira. Mira, foco, por favor. Eu quero saber se Maikito vai participar do Ru Paula's Drag Queen Show. Mas é claro que vai, né? Maiko, abra sua mente, abra sua cabeça, seu coração, abra suas asas. Pode parar, tá? Porque daqui a pouco você vai querer que eu abra outras coisas. Amor, se você quiser, você não precisa participar desse concurso aí. Calma, lembra que a exposição na TV pode alavancar sua carreira e também a carreira de sua novia. Você vai participar desse programa sim, tá? Bom dia, razão da minha libido. Gente, hoje eu acordei tão garota, mas tão garota que eu abri a janela e o sol falou assim pra mim, Viado, a senhora tá a cara da Grazia Massafera. Gente, como assim? Valei-me Beyoncé Guerreira, o que que é isso? Não, isso aqui... Eu sei o que que é isso, gente. Eu esperei por isso aqui all my life. Ai, gente, me segura aqui que eu tô tendo um ataque, pelo amor de Deus. Meu corpo já tá glitterizando. Fredinandito, Fredinandito, essa carta não é para você, é para Michael. Michael? Como assim para o Michael? Sim, agora o Michael pode abrir para ler. Não, eu não vou nem abrir, Gigi, porque eu não entendo inglês. Não, eu também não. O inglês pra mim é grego. Jéssica. O Paula's Drag Queen Show tem o prazer de convidar para a próxima edição Micaela. Ah, Michael! Como você escondeu isso da gente durante tanto tempo? Não, calma, gente. O Michael realmente não escondeu nada. Quem inventou Micaela fui eu, tá? É que eu achei umas fotos do Michael no Carnaval de 2012 lá no Face. E aí eu resolvi mandar para a Rupaula. Mas assim, nem imaginei que o Michael fosse ser selecionado, sério. Então por que que você mudou? Que história é essa? Por que que eu não seria selecionado? Porque você é ruim, Michael. Pronto, falei. Mas não tem problema, porque eu posso receber a Rupaula no seu lugar. Quando ela vir aqui visitar você, eu digo que eu sou a drag que ela está procurando. Ah, é? Pois agora eu faço questão de participar desse programa. Michael, você não me desafia, tá? Você não sabe com quem você está se metendo. Ah, meu amor! Olha só, meter é uma das coisas que eu faço de melhor. Ui, fiquei arrepiado agora. Adoro. Oh, meu Deus! Minha filha, eu te amo muito! Obrigada, obrigada. Uau! Uma diva em minha frente, hein? Ah, como você chama? Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pampec, Dela Tuche e Tuane de Bolda. Prazer. Prazer. Rupaula, não precisa introdução, né? Pois é, eu sei. Eu tô aqui, ó. Toda cagada. Bom, mas vamos no que interessa. Eu estou procurando Micaela. Você conhece? Aqui, na sua frente, ó. Em carne e osso. Mais osso que carne, tá? Você tinha me dito que era Ferdinando de não sei o quê, etc, coisa e tal, de Bolda? Ferdinando é meu nome de boy, tá? Meu nome de Mona é Micaela. Ah, entendi. Entendeu? Eu estava aqui analisando, eu li a foto quando você mandou pra mim, você deu uma engordadinha, né? Ah, é retenção de líquido. Entendo. Estou bebendo muita água por causa do programa, né? Entendo como é que é. Deu uma... Ficou meio moreninha também, né? É, bronzeamento artificial, eu faço, né? E de alguma coisa, você mora aqui? Não. Não? Eu moro aqui, não estou aqui temporariamente. Na verdade, estou esperando o meu triplex reformar, mas depois eu volto pra lá. Mas assim, se você quiser visitar o meu quarto aqui do hotel... Olha, ousada você. Eu tenho família, tá, querida? Não, não estou falando disso, não. É que eu queria te mostrar o meu closet. Tenho peças maravilhosas, tenho certeza de você amar. Bom, pensando bem, vamos lá, vamos ver, tá? Opa, o que você está fazendo? Eu não posso dar as costas pra minha rainha, né? Não é maravilhosa, peruca? Maravilhosa, querida. Foi a Lady Gaga que me deu. Sério? Mentira. Foi a Roseli, lá de Cabo Frio. Mas é linda, né? Olha só, não sou uma drag maravilhosa. Deixa eu participar do seu programa. Congratulations, querida. Você já está na próxima temporada, tá? FIA-DO! Obrigado. Obrigado, estou muito feliz. Oficinado! Uaaaaaah! My drag girls! You are unbelievable. Pô! Qual é o teu problema, que eu não te conheço? Uau! Adorei essa agressividade, né, gente? Nossa, ela é uma drag maravilhosa. Quem é ela? Desculpa te decepcionar, mas ela não é drag, ela é dragon. Como assim? Mas, meu filho... Nossa, meu Deus do céu! Deixa eu te dizer uma coisa. Ela é divina. Mas ela é racha. Racha que eu vou dar uma rachada na tua cara. Ah, para com isso. Não precisa ter um berigo lindinho pra ser drag queen, tá bom? Não se preocupe. Qualquer diva pode ser uma drag queen. Mas você, minha filha, pelo jeito que você tá, você é drag. Ah, não sou isso, não. Ah, já que você... Deixa pra lá. Tudo bem, você sabe que eu consigo reconhecer uma drag em qualquer lugar, quantos quilômetros de distância tiver, eu sinto a aura dela, minha querida. Não tem pra de correr, você é drag, sim. Eu estou vendo, eu estou sentindo, eu estou observando. Você é drag queen, mas, já que você tá dizendo, vou precisar, então, fazer um drag test com você. Cuidado, cuidado. Não faça movimentos bruscos que ela pode te atacar. Cuidado. Ah, Jabulani, que tu continuar me irritando, eu vou até aí e te rebento, hein? Tô com uma ripa boa pra dar na cara. Olha isso, gente. Adorei essa violência. Vamos ao teste, vai ser um teste oral, tá? Adoro. Vamos lá. Pergunta number one. Você por acaso usa, assim, os adereços, assim, exagerados, iluminados, que tem a ver com a sua personalidade no mundo? Uso. Uso. O quê? Uso. Gosto muito de um chapeado, mas eu uso. Ótimo. Pergunta number two. Você por acaso, assim, quando vai passando na rua, todo mundo olha pra você? Garota, onde eu saio de casa? Eles já estão tudo me olhando. Ah, é? Então, pra fechar, pergunta number three. Tem um monte de homem atrás de você, mas ninguém confessa que tá afim de você? Vou te falar agora que bastiga alguma coisa que eu não gosto de fofoca. Mas quem é que me quer, me deseja? Érico é que me quer, me deseja? Tem o tal de Érico Braz, que quando me vê... Conheço, menino. Érico Braz. Doido pra me pegar. Conheço. Mas vai ser difícil. Olha... Olha que eu tenho o Instagram dele, arrasa. Arrasa. Ele tá doido pra ver meu mexilhão, mas não é assim, não. Se eu fosse você, dava metade do mexilhão, ele não dê tudo, não. Fora isso aqui, ó. Fora isso aqui, que é virar lata social flex. Quando eu bato um todo de doido pra cair de boca. Calma com isso, Terezinha. 70 anos de azar. Uau! Você é drag, você é drag! Parabéns! Bem-vinda. Bem-vinda à Rupaula's Drag Show! Mas essa vaga já era minha, Terezinha. Calma com isso. Quem tá dizendo que eu sou eu, é só eu. Usurpadora! Mechinchada! Parem com essa briga, porque tem lugar pra todas vocês, tá? Basta passar pelo meu crivo e ser uma drag. Mas aqui é uma concorrência desleal, ela já nasceu racha. E aí, nasceu mulher? Não, ela nasceu dinossaura. Aí, depois, depois ela virou a Vavazona. Se eu vim daqui, ó, vai ser Terezinha, vai ficar cega, ridícula. Aí, pare com essa violência, pare com isso. Olha pra mim, chora, invejosa. Deixa ela chorando sozinha. Falar um negócio pra tu, coisinha. Eu sou maravilhosa, eu sou. Sim. Mas eu não sou drag, não. Eu sou a Elinda. Não se preocupe. Eu sei que você é linda, você é maravilhosa, my prince. Não se preocupe que tem lugar pra você. Por isso que eu sempre digo, gente, nasci nua, o resto é drag. Vocês me devem explicações, hein? Tudo bem, eu menti, gente, mas, ó, a Micaela não é uma drag de verdade. Ah, para com isso, por favor, né? Se ela não é uma drag, eu sou um lutador de MMA. Micaela, Micaela é uma diva, linda. Aceita que dói menos. Se não gostou, deita na BR. Calma, calma, tranquila, tranquila. Por favor, my queen, eu sonho com esse momento desde quando eu morava lá em Murundu. Você tem que deixar eu participar desse programa, me leva. Ah, para te levar, só se for com guindaste, né? Ah, parem com isso, parem com isso. Já que é assim, eu vou propor pra vocês um desafio. Desafio do lip-sync. Senhores, aqueçam os motores. Vai começar o lip-sync for your life. Que vença o melhor! Motores, motores, beside my bed. Livin' a world of fantasies. I can't get you out of my head. And I've been waiting for the phone to read all night. Oh, you wanna make me feel so good. I got another moment. I should've been getting so hung up on you. I remember the way that they touch. I wish I could be in the mic and so much. I get so emotional, baby. Every time I think of you. I get so emotional, baby. Ain't it shocking what... Stop, 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 parem! Parem com isso! Para! Para, viola! Você quer cair de verdade? E você, se comporte! Para! Que falta de educação, que coisa feia! Drag queen não é bagunça! Olha aqui! Vocês não merecem participar do meu show. Goodbye! Não, 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 peraí! Peraí, dona Ru, dona Ru! Peraí, dona Ru! É! Ó, foi ele que começou. Ele que começou. Fica, fica. Saudades do que a gente não viveu ainda. Fica. Por favor. Olha só. A única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é que perderam a oportunidade de me convencer. tchau, tchau. Goodbye. Meu Deus. Meu Deus. E aí, gente? A barra tá limpa? Tá limpa, né? Não tira o óculos agora, que isso aqui é fofoqueira sinistra. Vai contar pra todo mundo que é você. Agora tu vê, eu esperando o caô-rema, o bumo-galhaço, o homem gostoso pra maciagear meu mexilhão, mas outra russa. eu já tive uma russa na outra temporada, não tem outra agora. Bicha feia, gorda, beça. Aplausos 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 Tudo bem? Tudo ótimo. Eu sou dona Jo, muito prazer. Aplausos 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 Eu estou tomando conta, assim, interinamente, aqui do hotel. Não é cinco estrelas, tá? Aplausos Obrigada. Mas fica tranquila que você vai ficar no melhor quarto que a gente tem aqui, tá? Não, mas olha só, pelo amor de Deus, não precisa desalojar ninguém por minha causa, não, tá? Porque eu vim pra cá sabendo que o hotel era ruim. Não. Já sei. Olha só, calma, você vai dormir no meu quarto, fica super tranquila. Ah, tá, mas tem duas camas, né? Não, mas aí a gente dorme junto, você sentiu uma saudade de Luciano, você já dá uma roçada. Vamos deixar isso em aberto? Vamos deixar isso em aberto? Tá, tudo bem. Peraí, eu sou super perguntar uma coisa com vocês aqui. Vocês são super amigas e se conheceram onde? Ih, não, Angel. A Angel era Angel do Clube da Criança. Na mesma época da Giovanna Antonelli. Ah, e nem me fale Giovanna Antonelli, gente. Giovanna Antonelli era super invejosa comigo, dona Jo. Aí eu explodi de Angel e ela virou Giovanna Antonelli. Você estava falando da Giovanna Antonelli e Giovanna Antonelli? Giovanna Antonelli que fez o clone. Lembra de Giovanna Antonelli, dona Jo? Sim, claro. Menina, eu fico até com medo. Será que essa menina pegou trabalho depois do clone? Que eu vim morar em Miami. Aliás, eu estou muito feliz que você manteve o seu nome artístico Angel, né? Porque o teu nome era meio ruim, né? Não, peraí. Você não se chama Angel? Gente, fica aqui entre nós. Meu nome é Iracy. Iracy. Meu nome é Iracy. É super parecido. Angel e Iracy. Mesma coisa. Nossa, é super igual. Mesma coisa mesmo. Então, querida, fica à vontade, tá? Olha, ninguém vai te incomodar aqui, tá bom? Obrigada. Obrigada mesmo, viu? Já está incomodando, né, dona Jo? Deixa ela ir. Qualquer coisa você me chama, tá bom, meu amor? Tá, você vai levar pra... Ah, obrigada, viu? Isso, vou levar pra você. Mas e aí, me conta. E aí, o que você veio fazer em Miami, gente? Compras. Mas você, milionária, foi comprar em Miami? Porque você não vai numa Paris, numa Nova York, gente? Não é? É que eu gosto de loja, daquelas lojinhas de R$ 1,99, sabe? Sei. Louca na lojinha de R$ 1,99. Mas aí você compra a loja, né? Não, não. Eu gosto mesmo, Angel, eu gosto mesmo de bujinganga, sabe? Eu vejo aquele negócio assim, pague dois, leve três. Fico louca, começa a tremer, a boca tá até suando, ó. De lembrar daquilo, daquelas placas. Não tá muito influenciada com o Luciano Huck e com o quadro do Lata Velha, não, gente? Não, não, não. Isso já é antigo. Coisa antiga, minha. Desde pequenininha que eu tenho isso. Por isso que eu tô aqui em Miami. Porque eu queria estar mesmo onde? No Saara. Mas como é que eu vou pro Saara, entendeu? Entendi. É. O que você tá fazendo aqui? Eu sou go-go-girl, né? Eu trabalho também como caça-talentos. Aliás, tem até um talento meu chegando aí. Eu digo sim, 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 o mais não. Eu digo sim, 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 mas sim, é de não. Eu digo sim, 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 o mais não, não, não. Eu não sei como sair, não, 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 não. Gente... Ferdinando, você arrasou. Ferdinando, essa saia secou você. Você me empresta depois dessa saia? Empresto. Aí vai me emprestar. Olha, amei a homenagem. Eu amei, amei. E saí aí a noite inteira, tô exausta. Não para. Aí não para porque já é o quê? Recebeu uma entidade? Não tá conseguindo parar? O Ferdinando? Olha só, Angélica, não sei se você lembra. Ele foi a Angeliquete. Foi a Angeliquete? Eu não tô lembrando. É que ele na época estava magra, ele inchou um pouquinho, mas se fizer uma drenagem, a Angeliquete tá dentro dele ali. É, eu não lembro. Eu era a miúça. Não, mas aí então é Paquita, não é a Angeliquete? Não, mas ele trabalhou. Olha só, Angélica, ele trabalhou com você, depois ele trabalhou com a Xuxa, ele era a nave. É. A Xuxa, a Xuxa todo dia saía de dendê. Gente, falando em nave, eu tô com um projeto aí que eu quero propor pra você, que é o seguinte, de fazer um remake daquele programa milkshake que você fazia que eu amava. Então, mas aí então, esse programa já saiu do ar, né? Já não tem. Mas aí de repente a gente faz uma releitura com ele, mas eu acho que o ideal pra hoje em dia seria suco verde o nome do programa. Não, suco verde eu nunca gosto. Para de graça que você não tá podendo nem tomar milkshake que você tá com a glicose alta. Gente, calma. Olha o recalque vindo. O quê? Faz comigo, Angélica. O que que é? Recalque? Desviamos, idiota. Obrigado, arrasou. Tá bem? Tá ótimo. Gente, parece que tem uma celebridade aqui que eu tô querendo... Angélica. Sou eu, sou eu. É você mesmo. Sou, sou sim. Angélica, encarne-osso, maravilhosa. Angélica, eu sou muito sua fã. Ai, que bom. Que bom, obrigada. Vamos fazer uma foto comigo? Não, 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 foto não. Foto não, foto não, foto não. Por favor. Ah, então eu vou fazer uma live, tranquilo. Não, 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 não dá, não dá. Não posso, eu não posso. Que isso, cara? Eu não posso. Eu sou sua fã, Angélica. É assim que você traz os seus fãs? Não, olha só, eu tô super lisonjada que você é minha fã. Mesmo assim, tô feliz de verdade. Mas é assim, eu vou te dar uma coisa diferente. Olha, vou te dar uma coisa que você vai gostar muito mais. Sério? É, um autógrafo. No cheque? Tranquilo, maravilhoso. Gente, subindo. Pode ser também, qualquer com menos negócio de foto, isso não precisa. Tá, então vamos fazer aqui uns stories. Não, não, mas você é insistente, hein, garota? Meu Deus do céu, é insistente. Gente, você na televisão passa que é super angelical. Entendeu? Chega aqui, estrela. Tá? Não é isso. Você não tá entendendo? Eu não posso aparecer, entendeu? Como não pode aparecer? Que artista é esse que não quer aparecer? Vai fazer, vai fazer sim. Tá? Vai fazer. Pera aí. Eu não posso. Não faz isso. Não faz isso. Por favor, eu tô te impedindo. Não, 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 não faz. Não faz. Não faz. Não faz. Que isso? Jéssica, para. Para. Que isso? Cara, ela não quis fazer uma foto comigo. Que porra é essa, Jéssica? Elas tá de férias. Eu também tô de férias. Ah, dá licença. Tá de férias de quê? Você nunca trabalhou na tua vida? Como é que tu pode estar de férias? Me explica isso. Olha aqui, Angélica. Tu me paga, tá? Passa, Jéssica. Eu vou. Você vai ver. Vai, Jéssica. Dá licença. Eu tenho que subir por aqui. Desculpa, Angélica. Não, tá tudo bem. Imagina. Ela te machucou? Não, a gente tava só ali, né? Entendi. Aquela coisa, né? Só fiquei meio tonta, assim, porque às vezes eu fico meio tonta. Tá esquisito isso. Não estranha, não. É assim mesmo. Porque vai que cola, ele roda, né? Então dá aquela ondinha, aquela labirintite, mas já já passa. Precisa de ajuda para chegar no teu quarto? Não, eu só preciso fazer uma ligação aqui. Já que o negócio vai rodar, eu vou sair daqui. Antes que rode, eu rodo de outro. Peraí. Pronto. Peraí, vou ligar daqui mesmo, né? Porque vai ficar rodando agora. E a gente fica tonta. Alô? 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 Oi? Luciano? Oi. Olha só. Deixa eu te falar uma coisa. Acabou. Acabou, 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 acabou. Não. Estou te falando. Para de ser assim, gente. Mas que coisa... Mimado, né? Eu estou te falando. Acabou. Eu sei, eu sei. Tem as crianças... As crianças vão entender. Eles são muito amados. Eles vão entender, eles vão entender. Eles entendem tudo. Fica tranqu... Eu vou repetir a última vez, tá? Já está, ó. Acabou. Chega. Acabou. Vou desligar. Entende? Entende? Gente... Bomba, bomba, bomba! Vocês não sabem, a Angélica terminou com o Luciano Huck pelo telefone. Não, o bar foi notícias quentíssimas. Acompanhe aí, que de repente vai ter mais uma novidade. Não sai daí. Veja o Jetscast na janela. Onde o show da radio? Oi, amor. Oi, amor. Tá ouvindo? Então, então. Não, eu vou embora daqui a pouco. É, vou, vou embora, sim. Não, mas deixa eu te falar. Já rodei tudo. É, acabou mesmo. Acabou. Foi. Acabou, acabou. Acabou tudo. Tá... Ih, olha só. Ih, alô, alô. Meu Deus do céu, terminou com o Luciano Huck. Foi isso? Não, o que é isso, Angel? Não, é que ele pediu pra eu comprar um chaveirinho do Homem-Aranha pro menino, pro Benício, pro Joaquim, né? E aí, Eva gosta também. Só que é aquele lançamento, né? Aí o lançamento acaba rapidinho. E acabou. Eu procurei em tudo que é lugar e não acho. Gente, Luciano é um fofo, né? Deixa o telefone dele comigo, eu dou uma ligada pra ele, ajudo você. O que é que você acha? Então, posso fazer uma pergunta sincera e você responde sincera também, né? Claro. É, como é que você tá assim? Você, que antes você era bem da pá virada, né? Eu tô super piranha, não vou te enganar. Eu tô na fase mais... Esquece piranhagem, tá? Cada bela tome cuidado O caminho é tão complicado Entre a linha do bem e do mal Entre o manco e o imortal Veja bem... Que coisa, né? O que é que é, viado? É Joelma agora? Só um minutinho O que é isso, perdonado? O que é isso? Tô sambando na sua inveja, otário Olha aqui, Angélica, tô com um projeto maravilhoso pra te contar É... Que você já tá dentro, hein? Não, aí, gente, não dá agora Agora não dá pra eu ouvir projeto nenhum, não Mas aí você tá muito sem visão, né, Angélica? Porque ele é um talento, esse menino Ele tem experiência? Tem muita Ele, por exemplo, ele... É Animal Planet direto atrás dele Esse ano... Ferdinando vai surpreender esse ano, hein? Ferdinando esse ano é capa da Globo Rural Ferdinando É... Me mostra aí no papel, como é que é? Me mostra o projeto no papel Não, o projeto, Angélica, deixa eu te falar O projeto ainda não tá, assim Não encadernou ainda Mas... Tá em desenvolvimento, mas eu posso te contar É um programa pra criança, óbvio Com muitos games, muito desenho Vai ter um polydance, vai ter drag queen, gogoboy É maravilhoso Já tem nome? Já tem nome o programa? Sim, perde só pra baixinhos Eu vou ser apresentadora E tô pensando em você pra assistente de palco, hein? Ah, que ótimo Eu vou ser, tipo assim, uma escada pra você, né? E é um desafio muito grande na sua carreira Porque uma escada pra se comportar ele Olha aí que desafio Eu vou soletrar uma palavra aqui pra você B.A.B.A.C. A babaca! Olha aqui, Angélica Se não rolar, então, esse projeto Eu posso participar, então, do programa do seu marido É, Angélica O que você acha? Que ele pode entrar no lugar de Dani Bananinha Que Dani Bananinha já tá banana passa Não tem porquê Eu acho a Dani maravilhosa Inclusive, a gente tem o mesmo corpo, né? Então, gente, olha só Mas eu agora tenho que ir mesmo Porque eu tenho que fazer um negocinho ali Rapidinho já volto Tá, beijo, tchau Achei a Angélica sonsa Gente, e eu pedi 20 reais pra ela Até agora nada Se fazão de maluca Louca, né? Louquíssima Você acha que eu me saí bem? Você é excelente, Verdinando É, como é que eu posso te agradecer? Com grana Gente, mas a Angélica não me pagou Ah, tô impressionado Jéssica, não é mole Ah, você tá aqui, é? Ai, pode que eu... Ei, ei, vem aqui que eu preciso falar com você Mãe, não posso, tô preocupada Você não tem noção Meu Insta tá bombando muito Olha, eu tô levando uma surra de bermuda É, exatamente isso Você vai ter que tirar esse vídeo do ar Agora é uma ordem Então, mãe, agora, olha só Eu tô ganhando meu dinheiro com o Insta, tá? Você não tá mandando mais em mim Isso Então, olha só De repente, eu tô até pensando em me mudar pra Los Angeles Gente, eu tô preocupada Tô super preocupada com a Angélica, cara Ela tá sumida Não sei se ela sumiu Se ela foi parar na Record Ela saiu com a Terezinha Foi dar uma volta Tava triste Foi aplacar a tristeza que habitava Que tristeza é essa, gente? Uma mulher dessa com a quantidade de sapato Que essa mulher tem de bolsa Como é que uma mulher dessa fica triste? Você tá por fora, Angel Ela separou de Luciano Huck Separação total de bens Isso é fake news, garota? Não é fake news Eu vou te mostrar Eu vi, eu fiz um vídeo Ela falou com todas as letras Luciano, acabou Não é nada disso, Stuart Liro Não, mozinha Ela tá falando a verdade Eu vi o vídeo que ela fez Separação Olha, eu não repostei, tá? Eu só pra mandar Assim, pras minhas amigas íntimas Do WhatsApp, só Como é que pode, né? Mãe futriqueira Filha futriqueira Duas futriqueiras Sim, gens São gens Luciano Huck Pediu uma encomenda pra Angélica Eles estão excelentes no casamento deles Sério? Ah, gente, mas então assim Se deu problema pra ela na internet Na mídia O problema não é meu, entendeu? Ela não quis tirar foto comigo Problema dela Falsa, né? Olha só, Jéssica Você vai ter que tirar esse vídeo do ar agora E vamos torcer Pra que isso não tenha chegado até Angélica Nem o Luciano Calma! Calma! Comade! 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 Ajuda ela Com você O que que foi? Você sentou nela, Terezinha? Pelo amor de Deus, Tereza Nem, Madi A gente tava saindo A gente entramos aqui Os pessoas vêm Rebentou até meu cordão Pessoa vêm em cima dela Eu tive A única coisa A força que eu tive Foi pra proteger a pinta dela Não, Terezinha me salvou Foi isso A pinta A pinta realmente tá salva Mas a minha intimidade A minha privacidade Nem tanto, né? Porque Quem foi que inventou Que eu me separei do Luciano? Porque assim Porque assim Foi alguém desse hotel Porque eu vi no vídeo Que tinha assim A parede bizarra Horrorosa Com esses flamingos aqui Coloridos No vídeo Eu vi Olha, gente Eu também vi esse vídeo E pelo ângulo Do vídeo Era uma pessoa Muito baixa Era aqui, ó Era lá embaixo Que saía do chão Pra uma outra coisa Era uma pessoa Muito baixa Nível Estatura É bonsai Praticamente A pintura de rodapé No chão Eu sei que não fui Foi Jéssica Não fui eu, gente Não Ué, parece que minha conta Foi bloqueada Denunciaram aqui Fake news Luciano Huck Denunciou Calma, calma Angélica Desculpa Desculpa, Jéssica Pede Desculpa Ela, merda Desculpa Desculpa Que eu sou muito sofã Eu queria tirar muito Uma foto com você Porque seria muito importante Pra mim Pra eu mudar Tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Precisa chorar E aí, tia firmeza Firmeza Cara, incrível A gente falou De você Você apareceu Sabe, só aqui É eu mesmo, princesa Puta que pariu Por que eu não falei Que tava com saudade De tisil Ô, que recepção, hein Gente, como é que você Veio parar aqui em Miami Pois é, acabei vindo Diz aí, tia Esse daqui que é o hotel Da tia Rosa Isso Vamos entrar pra você conhecer Pode entrar pra ver Pode Mano, fica a hora Você, hein, pelo amor de Deus Vim até aqui pra te ver Pelo amor de Deus Sander 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 Tia Rosa Rose, Rose Que saudade, tia. Eu não vejo você. Verdade. Olha só, ficou adulto, cresceu. Ai, que linda. Cresci pros lados, né, tia? Mas tô de boa aqui, porque você também envelheceu miliano, hein? Oi? Como é que é? Não, não, na verdade, quis dizer assim, que hotel lindo, que hotel lindo, que bonito, que bonito. E aí, Sanderson, me conta, meu amor. Como é que você veio parar aqui em Miami, assim, de repente? Quem comprou sua passagem? Bom, na verdade, eu vim fazer uma entrega, né? Me pediram pra trazer uma encomenda pra cá e me pagaram minha passagem e eu resolvi, assim, juntar o trabalho ao prazer. Se é que você entendeu a letra, Terezinha. Claro que eu entendo, meu amor. Tu fica com o trabalho que eu fico com o prazer. Ô, Sanderson, aqui, desculpa eu perguntar assim, mas que entrega é essa? Que paga a sua passagem até aqui pra você entregar o produto? Tá esquisito. É, tá estranho, eu também acho. Você teve que engolir? É, que engolir, tia, tá me tirando. Eu não engoli nada, não. Bom, se não engolir, eu tô no furico. Tem nada de furico, não. Eu tive que pôr uma caixa dentro da minha mochila que tá aí, entendeu? E eu trouxe. E o que que tem dentro? A encomenda. E o que que é a encomenda? É, tia, eu não sei, entendeu? De acordo com o Estatuto dos Motoboy, o artigo 22, nós não podemos olhar o que tem dentro das encomendas dos crentes. Cara, mas isso é muito perigoso. Não esquenta a cabeça, não. Porque o cara vai pagar, entendeu? Ele vai vir buscar o bagulho hoje. Eu já me livro e já entro na bolada. Ah, bolada. Ai, que interessante. É isso aí. Bicho inteiro é sério igual a filha, né? Isso daqui, ó, é um delivery international, entendeu? E são outros 500. E é outros 500 em dólar, entendeu? É, eu vou sentar nos malotes, mano. Aqui. Tô feliz de ter te visto, mas eu tenho que ir lá dentro, que eu tenho que... Eu tenho que fazer umas coisinhas ali dentro. Já que a pouco eu volto, tá? Se liga, hein, tia, que aqui, ó, é skunk, hein? Bom, aí, tia, eu quero o melhor quarto aqui da bagaça, hein? Que hoje eu vou pagar. Ah, mas olha, eu não tava nem pensando em te cobrar, você é da família. Sério? É, mas já que você insiste. Ah, eu acho que eu tenho a suíte presidencial disponível. Serve? Serve? Super serve, tia. Essa mesmo que eu quero. Suíte presidencial, que a Terezinha vai ser minha primeira dama. Quem tem primeira dama é Obama, meu amor, tá? Eu sou viúva de finado. Eu, é, agora vê que eu dou confiança pra tu, pera de graça. Alhaçada. Mas que tu quiser me chamar, tu me chama. Mas eu sou avó que eu quiser ir. Que eu não quiser ir, eu não vou. Tá me entendendo? Se dá licença. Vou se retirar. Minha princesa, é só chamar que eu vou, hein? Hora que você quiser. É nóis. Se eu quiser. É, se você quiser. Tomara que você queira. Eu gosto de mina assim, ó, tia braba, entendeu? Então, fechada, suíte master. Fechada, é essa que eu quero mesmo. Quero tudo do bom e do melhor. Sim, então eu vou chamar o concierge pra carregar suas malas. Firmeza. Good morning, Rose. Olá, good morning. Good morning, América. Gente, hoje eu tô toda trabalhada no trabalho. Ai, que ótimo. Tô mais acesa que a estátua da liberdade. Mais saltitante que as baleias do SeaWorld. Ai, eu gosto de funcionário assim, pintosa e cheia de energia. Sanderson, o que houve? Caiu num bueiro lá no Meia e ele veio parar aqui. E você tá assim por quê, Ferdinando? Vestido de porteiro da nave da Xuxa. Meu amor. Porteiro não, tá? E olha aqui. Esqueci o que que é. Ah, lembrei. Ah, gente. Jura que eu tenho que fazer isso. Ah, meu amor. Porteiro não, tá? Dei essa voltinha aqui, ó. Pra você chorar no meu corpinho de Angelina Jolie. Firmeza. Agora que eu entendi por que o Brad Pitt se separou da Angelina Jolie, né, meu? E aí, Marcão? Caramba, garçom! É nóis, mano! Aí, curtiu os panos, hein? Tá trampando de garçom no Outback? Não é nada disso não, abestalhado. É que eu fui selecionado por um comercial de escoteiros. Aí, eu tô entrando já no personagem, entendeu? Não, você não foi escolhido, meu comercial. Você foi chamado pra quiçar fazer o teste. Não, eu fui selecionado sim, Jéssica. Pra mandar o meu currículo pra talvez fazer o teste. Mas eu fui selecionado. Aí eu tenho que me preparar, né? Deus me... Ok, see you soon. Legal. E você já conseguiu fazer aí um bagulho, assim, do laboratório do personagem? Já, várias coisas. O que, por exemplo? Como, por exemplo, muitas. Mas, tipo o quê? Tipo assim, por exemplo, como é o escoteiro no seu cotidiano? Como é? Não sei. É que nem a gente. Só que escoteiro. Entendeu? Agora uma pra você aprender. Como é o sentimento dos escoteiros ao estar na mata selvagem tendo que sobreviver com as próprias mãos? Fala aí. Não sei qual é. É igual a gente. Só que escoteiro. Agora melhor. Sabe qual é a saudação dos escoteiros? Eu sei. Igual a nossa, só que escoteiro. Que resposta idiota, cara. Que coisa rasa, rasa. Não, não é nada disso. Claro que não. A gente tem uma saudação especial pra gente se diferenciar dos outros. E como seria, por exemplo? Não, aí eu não posso falar. Mano, pra se diferenciar dos outros, assim, tipo dos outros seres humanos. Ah, deixa a gente ser boboca, Sanderson. Nós, escoteiros, também somos seres humanos. Assim como os outros humanos também são seres. Entendeu? Tá todo mundo junto? Shallow now. Entendeu? Mano, você está fazendo papel de Pepe e Neném? Eu sou escoteiro de verdade, meu querido. Estou treinando o Michael. E eu tenho um treinamento seríssimo, porque eu treinei no Lynch. Sobreviver o Lynch, você sobrevive em qualquer lugar do planeta Terra. Mas vem cá, Sanderson. Me fala aí, meu querido. O que você veio fazer aqui, cara? Que você não foi convidado? Eu vim aqui trampando, entendeu? Caraca, Sanderson. Tu rodou pra caraca de moto, hein? Não deve nem ter mais furi com a altura 10. Se liga, mano. Meu furi está intacto, tá ligado? Eu não vim de moto, não, mas estou cansado. Estou cansado. Preciso esticar minhas pernas um pouco. De forma que foi muito bom ver vocês aqui. Firmei? Valeu. Gente, olha aqui. Eu estava vindo ali, vendo, na verdade, no monitor. Ouvindo vocês falando. Vocês estão brincando de ser escoteiro quando você devia estar pensando em arrumar um trabalho pra fazer as minhas compras do mês. Jéssica, pra começo de conversa, escoteirismo não é brincadeira, tá? A gente está levando isso aqui muito a sério. O problema é justamente esse. Mal você sabe a seriedade que é ser escoteiro. Nós ficamos desde de manhã assistindo como é que se comportam os escoteiros daqui pra comparar com o nosso tipo de escoteiro. E você mal sabe o que a gente descobriu. O quê? Que essa roupa é ridícula? Vocês ficam infudíveis com essa roupa? Não, que os escoteiros ganham muito dinheiro. Como assim ganha dinheiro? Vendendo drogas? Eu não estou entendendo. Quase. Vendendo cookies. Das 9 da manhã, ficam as menininhas vendendo cookies. que elas chegam 9 da noite em casa com a pochete cheia de dólares. E o cookie não é tão bom como o da Dona Ju. Com certeza. Inclusive, quem cookie tem aí, hein? Cara, se a gente... Cara, se a gente vendesse o cookie da Dona Ju... Se a gente vendesse o cookie da Dona Ju, então a gente ia ficar rico. Porra! Tive uma ideia, hein? A gente pode vender os cookies da minha mãe e arrecadar uma grana. Não, Jéssica, mas espera aí. Porque os escoteiros não arrecadam grana pra si próprio, tá? São pra instituições carentes. Não, mas, ué, de repente, eu já vinha pensando nisso. O quê? De arrecadar grana para as instituições carentes. Tem, inclusive, a Jéssica Fund. Jéssica Foundation e Jess Cat Sem Fronteiras. Que esse é o mais... Epa! Jéssica, você acha que eu sou burro, hein? Eu sei muito bem que essa última aí que você falou não existe. Tá? Vem cá, então, será que você conseguiria um uniforme lindo? Gente, esse uniforme tá lindo, hein? Consegue um pra mim? Ah, claro, Chubiruba, vai ser um prazer. Vai ser, Maria, mas a gente vai ter que conseguir pra você o tamanho PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP. Se não tiver, a gente corta pela metade, né? Vamos tomar café! Vamos tomar café! Vai com o tempo! Esse correio que não entrega a minha encomenda. Daqui a pouco o meu bolo vai crescendo, vai na faculdade, vai fazer mestrado. E aí, correio não manda. Ah, meu pai. Mãe! Fala, filha. Tenho uma novidade pra você. Arrumou um trabalho. Arrumei. Jura? Que maravilha! Pra mim? Pra senhora. Como assim? Mãe, o negócio é o seguinte. Arrumei uma forma de você ficar rica, ganhar muito dinheiro usando os seus dotes de confeiteira. Ai, meu Deus, vai sair vendendo bolo comigo? Não, mãe, até porque, assim, o pessoal daqui dos Estados Unidos não come bolo. Come no máximo cake, entendeu? Ai eu fiquei pensando assim de você vender cookies. Ai eu vim encomendar 400. Como assim? 400 cookies? Você não vai dar conta de vender tudo isso? Claro que vou. Como? Ué, eu vou de escoteira, de porta em porta, entendeu? Vou arrecadar uma grana, vou ficar rica. Que eu saiba, tudo o que o escoteiro arrecada é para caridade. Mãe, mas é rica de espírito. É rica de luz, entendeu? Entendi. Cara, você sempre pensa na coisa do dinheiro, mãe, você é materialista, sabia? Qual a caridade que vocês vão fazer? Pra que lugar, assim? Cara, eu pensei da gente salvar as orquídeas. Orquídeas? Sim. Entendi. As samambaias. Samambaias? É, tipo assim, as coisas que tem numa floresta, entendeu? Tudinho, assim, all the things. Ai, fiquei até rir perda aqui agora, é linda, eu tô nessa, pode contar comigo. É só o meu fermento chegar, que eu ponho a mão na massa. Então, vamo salvar as florestas. Vamo salvar as florestas. Cadê o Sanderson que não chega com esse dinheiro? Tia Rosa. Rose. Tia Rose. Ai, graças a Deus. Você sumiu, garoto. Pois é, tia. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que os caras estão atrasados, mas falaram que estão chegando. Oh, thank God, obrigada. Minha santa estátua da liberdade. Ai, eu tenho tanta fé nela, sou devota. Que bom. A má notícia é que minha pacoteira sumiu. Oh, I can't believe. Que? Oh, eu não posso acreditar. Pois é, tia. É isso aí mesmo. E é o seguinte, se eu não entregar a pacoteira, eu não recebo. Se eu não recebo, eu vou ter que dar um calote na senhora. Ai, meu Deus, os capancas do Dom Carbonara vão vir atrás de mim. Peraí, como é que é o nome? Dom Carbonara? É. Esse é o cara que você tá devendo? Esse que é o feinho da máfia? É. Dom Carbonara, por quê? Por quê? Esse é o nome do cara que marcou de vir buscar o pacote. Dom Carbonara. Sanderson! Você está trabalhando pra máfia? Não! Sim! Não! Ah, sim, meu Deus do céu. E quando ele vier buscar o dinheiro e não tiver nem dinheiro, nem encomenda, o mínimo que eles vão fazer é me tomar um hotel. Puta merda! Esse é o mínimo? O que é o máximo? Eles vão... Vão nos picar, nos matar, nos picar em pedacinhos e atirar pra aqueles crocodilos chiques que eles têm no lago. Ai... Você tá falando isso pra eu ficar com medo. Não! Não tô! Não tô! Eu não sei o que esse louco do Dom Carbonara mal-humorado pode fazer conosco. Tia Rose? Tô todo cagado. Ai, meu Deus! Eu tô morrendo, gente! Eu não sei o que eu vou fazer! Puta que pariu! Você que vem do Brasil fugindo de dívida do Brasil! É a primeira coisa que mesmo! Agora nós tá aqui nessa situação! Você que desculpa! E você? E você? E você que vem do Brasil? Eu não sei o que eu vou fazer! Eu não sei o que eu vou fazer! É, mamãe! Dona Jo, cuidado com a nossa armadilha! Escoteiro! Dona Jo! Se você pisa aqui, você é alçada pra cima e é partida no meio! Jesus! E pior! Ainda estraga a nossa armadilha! Ah, gente! Isso aqui é perigoso! Perigosismo, Dona Jo, porque a gente é feito por um escoteiro de verdade! Tá? Mas estando com a gente fica tranquilo porque reduz seu risco em 5%. Oh! Gente, vocês viram a Jéssica! Fica tranquilo também que a gente espalhou um monte de armadilha pra toda redondeza. Onde ela estiver tem segurança. Que Deus! Jéssica! Calma aí, no meu amor! Please! Pelo amor de Deus, por que você enfiou a mão na armadilha de urso? Ai! Como assim? Por que vocês botaram uma armadilha de urso no meio da rua de Miami, que não tem urso? Meu Deus! Agora, a culpa é minha que não tem urso em Miami! É isso. Não venha jogar isso nas minhas costas. A culpa foi sua. Não. Claro que você não fez o treinamento, não estava preparada. Porque o escoteiro está sempre preparado. Sempre alerta! Ei, calma a boca! Peraí, Chubirubro, eu só aprendi a armar, não aprendi a desarmar, você sabe, Erikson? Eu fiz a aula também de botar, é porque a aulinha do broche do tirar, não sei. Porra, Erikson! Se alguém sabe, meu amor de Deus. Francamente, pega esse cookie aí, segura isso. E alguém chama, liga aí, vambora, liga pro Ampô. Eu vou chamar o Socorro! Cuidado, o que eu fiz aí? Eu vou chamar o Socorro! O que você fez? O que você fez? Jéssica! Mano, o que é isso? Maria Bonita mordida por uma piranha mecânica? Call 911, por favor. Por favor, Rosa, liga pra um pronto-socorro. Ai, o que é você? Eu e o Sanderson estamos com problema, estamos correndo risco de vida, agora estou muito ocupada. Porra, sim, gente, risco de vida. É verdade, tia João, o bagulho é louco. Saia disso! Fala, minha deusa! Você não falou que o cara do teu pacote era o tal de ravioli, fuzilho e canelone? Não, é Dom Carbonara, princesa. Serve, ele está passando na televisão. O quê? Mano, Jéssica, please, help me. Pode olhar aí, dá uma busca aí. Dom Carbonara na internet aí. Gente, Dom Carbonara! E orelas fazendo massagem. Gente, eu fui preso pelo FBI! Graças a Deus, tia! Ai, eu vou acender uma vela pra Santa Estátua da Liberdade! Sua dívida com Dom Carbonara está perdoada. Mas a sua comigo ainda está rolando. Como é que é? Como é que é? Ué, você pensa em pagar como? As regalias que teve aqui no meu hotel? Pera aqui, só um pouquinho, houve um engano. Eu não tenho a menor condição de pagar essa suíte presidencial não, tia. Ei, você vai fazer isso comigo? Ai, imagina! Eu estava brincando, você é da família. Ah, bom! Eu vou cobrar só os extras. Ferdinand! Rose! Come on, baby! Olha aqui, aqui estão os recibos, tá? Hidromassagem, champanhe, morango silvestre. O resto, o alhezeixe, está tudo aí. Espero ganhar uma gorracheta bem alta, tá? Porque eu nunca trabalhei tanto em toda a minha vida. Se liga, Ferdinand, não tenho dinheiro nenhum, não. Que isso? Você está querendo passar uma bicha pra trás, cara? Cuidado! Passar bicha pra trás dá 14 anos de azar, hein? Juntando setes que você já pegou, Terezinha, amor, você está aí acumulado nas trevas, tá? Eu te arrebento, jabulado! Ainda bem que isso não foi na minha pensão. Peraí, é o seguinte, ó. Não vem fazer suas macumba aí e jogar suas pragas, não, viu? Malévola do murundu. É o seguinte, eu também dancei na grana, mano. Chubiruba! Chubiruba! Chubiruba, seu braço já está preto? Ai, que isso? Ah, já conseguiu tirar? Ai, que bom, não vou mais precisar usar isso. Ah, dona Jo, eu quase me esquecendo. Eu acordei cedo hoje, né? Porque os escoteiros acordam cedo. E aí eu recebi essa encomenda aqui da senhora. Meu fermento? Peraí, gente. Então... Se isso aqui é o fermento, o que foi que eu usei no cookie? A minha caixa. A tua caixa? Gente, o que é que tinha dentro daquela caixa? Eu não sei a senhora que abriu o que que tinha. Não, então. É bem parecia um fermento, assim, uma coisa meio cinza, mas achei que era coisa de americano. Mano, só pode ser uma coisa. O que é? As cinzas de algum parente do Don Carbonara. Morta, tô morta. Gente, graças a Deus eu não vendi os cookies, hein? Graças a Deus mesmo. Mas cadê esses cookies? Cadê? Gente, vocês não tem noção do cheirinho disso aqui. Não! Não!